Oi gente, bom dia, tudo bem? Com vocês, comigo tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo, mais uma história de vida real. Se você quer ver sua história contada aqui, seja ela qual for, história de sofrimento, de felicidade, de uma perda, aquilo que te incomoda, aquilo que está engasgado, aquilo que você guarda só para você e quer desabafar, não tem como, então, mande para cá, vou deixar o e-mail na descrição, o WhatsApp também, tá bom? Se você está aqui pela primeira vez, quero te avisar que esse canal é super diversificado, onde tem dicas de dona de casa, alguns vlogs, alguma coisa de polêmica, aqui tem de tudo um pouco, tá? E seja bem-vindo, peço que se inscreva no canal, deixa seu joinha, que ajuda muito o canal, que, aliás, é um canal novo e eu conto com vocês para ele crescer, tá bom? Então, vamos lá, gente. Essa pessoa me mandou pelo WhatsApp, é muito bom digitar, porque assim não precisa nem imprimir. Ela não quer se identificar? Vou chamá-la de Suzana. Bom dia, Roseli. Meu nome é Suzana, acompanho seu canal desde o início. Gosto muito de seus vídeos. Venho hoje compartilhar minha história com você e seus amigos. Sei que aqui na internet tem muitas pessoas maldosas, mas creio que a maioria são do bem. Bom, Roseli, já estava te seguindo, mas quando vi seu vídeo dando dicas, como saber se os filhos estão usando droga, foi aí que tudo começou. Pois tudo que você disse estava acontecendo em minha casa, com o meu filho de 22 anos, e eu nunca imaginei que isso pudesse acontecer comigo. Pois somos de classe média alta, não por isso, mas ele sempre estudou em escola particulares, sempre teve boas amizades, sempre o educamos muito bem. Sempre estudou em escola particular, ela repete aqui, gente. Vamos na igreja semanalmente, enfim. Para mim estava tudo certo, nunca imaginei, nunca notei nada de errado. Mas depois daquele vídeo, percebi que tudo que você disse estava acontecendo com ele. Foi então que comecei a prestar atenção em cada detalhe. Aos poucos fui vendo que tudo que já estava tão ali na minha frente, e eu pensei, meu Deus, como não percebi tudo isso? Conversei com ele, dizendo que seu comportamento estava diferente, perguntei se estava acontecendo alguma coisa. Ele disse que não, e que estava tudo bem. Mas o comportamento e as atitudes dele me mostrava que não. Para ter uma ideia, o ano passado ele estava no quarto ano de psicologia, e sempre foi um ótimo aluno. Sempre, sempre, desde pequeno, nunca tive uma reclamação sequer. Mas no ano passado, ele, do nada, foi deixando de ir para a faculdade. Ia um dia, outro não, às vezes ficava uma semana sem ir, enfim. Deixou de me contar sobre seus finais de semana, já não sentava para ter aquela boa conversa de sempre, mas nem imaginei nada. Aos poucos, ele foi perdendo provas, e finalmente, um pouco antes das férias, ele me disse que estava em dúvida sobre se queria mesmo continuar com a psicologia, que estava querendo dar um tempo. Então, trancou matrícula, dizendo que precisava descansar, pensar melhor, enfim, trancou. Depois de tentar falar com ele sobre os comportamentos estranhos, sem nenhuma resposta da parte dele, eu comecei a investigar, e não demorou. Logo, encontrei em uma de suas gavetas, dois tipos de droga. Quase enlouqueci. Ele estava no sítio dos meus pais, nesse dia. Chorando muito, liguei na mesma hora. Gente, calma aí, porque o celular tocou aqui. Chorando muito, liguei na mesma hora para ele, e disse que precisávamos conversar. E sim, no final da tarde, daquele mesmo dia, ele veio. Mostrei o que tinha encontrado quando ele disse que era de um amigo, que tinha pedido para ele guardar em casa. Nossa, na hora lembrei de suas palavras. E quanto mais a gente conversava, e ele negando, mais certeza eu tinha. Mas ele pegava com muita firmeza, e eu acabei meio que... Eu acabei meio que ficando em dúvidas. devido à maneira com que ele dizia que nunca nem tinha experimentado nenhum tipo de droga. Jurava. Bom, joguei aquilo na bacia do banheiro. De lá para cá, foi que tudo começou. Ele já não parava mais em casa. Não me dava satisfação de nada. Resumindo, um certo dia, eu e meu marido viajamos, eu e meu marido viajamos, ficamos quatro dias fora. Quando chegamos em casa, antes do dia combinado, lá estava ele, mas duas moças e três rapazes. Todos, muitos drogados. Aí sim, não tinha mais como negar. Resumindo, foi muito sofrimento, desespero, sem saber lidar com aquela situação. Levei ao médico, psiquiatra. Quando, para a minha maior surpresa, ainda ficamos sabendo que ele usava maconha e cocaína. Já há mais de dois anos. Depois de uma avaliação, começou o tratamento, na tentativa de ele parar, mas não conseguiu. Com muita conversa e quase que forçado, dia 5 de fevereiro, ele foi internado em uma clínica para recuperação de dependentes químicos. Sabe, me sinto culpada por não ter visto uma situação que estava ali, bem na frente dos meus olhos. Agora, dia 23, fizemos a primeira visita. Uma sensação estranha. Não sei explicar o que senti. Ele precisou ficar 45 dias sem receber visita. Faz parte do tratamento. Me culpo e choro todos os dias. E penso, será que ele vai conseguir se libertar dos vícios? Já que faz tempo. Sua dependência já está bem avançada. Meu Deus, como não percebi. Roseli, quero agradecer pelo seu vídeo, que na minha opinião é perfeito. Deixo aqui uma alerta para todas as mães que tomem cuidado, prestem atenção em seus filhos. Não faça como eu fiz. Não queira nunca ver seu filho como estou vendo o meu. Lágrimas. Em meio a tanta dor e sofrimento, estava me esquecendo de dizer que moro bem aqui, pertinho de você, Campinas. A previsão para ele ficar internado é de nove meses. Agradeço muito por você ouvir, ler e contar minha história. Que sirva de alerta para todos os pais. Muito obrigada. Carinhosamente. Beijos. Gente, é porque carinhosamente, aí tem o nome dela real, né? Que ela pediu para não falar. Carinhosamente, o nome dela. Beijos. Parabéns pelo canal. Desejo muito sucesso para você. E mais uma vez, muito obrigada. Pois é, né, gente? Em primeiro lugar, você, minha querida, eu que agradeço. Muito obrigado por ter acreditado em mim, por ter confiado no meu trabalho. Te agradeço profundamente, viu? muito obrigada mesmo. Muito obrigada mesmo. Sou eu que tenho que agradecer, tá? Enfim, é... Quando ela fala ali, gente... Porque é assim, eu quero pedir desculpa para vocês, porque além de... eu já dar umas engasgadas mesmo, ela mandou no WhatsApp, gente, e eu não sei se ela usou algum... o corretor dela, sei lá. Essas engasgadas aí é porque tinha palavras, tipo assim, como aqui... Olha aquela pergunta, será que ele vai parar? Então, eu realmente, eu dei só uma passada. Eu praticamente estou lendo junto com vocês a história. Estava escrito em cima, paraf, e embaixo, sabe quando coloca parar? E aquela estrelinha que a pessoa escreveu errado? E como eu não li, como eu não passei para lugar nenhum, estou lendo do jeito que ela mandou. Então, é onde teve esses errinhos aí. Eu peço desculpa para vocês, tá? E os meus vídeos, vocês sabem, não tem edição. Só uma coisinha ou outra, quando eu tenho que juntar. Mas nesse caso aqui, não vou juntar nada. Comecei, vou até o fim. Então, eu peço desculpa. Então, gente, ela faz uma pergunta ali. Será que ele vai conseguir parar? Eu, amiga, pela minha experiência, tá? Aqui, vocês sabem, né? Eu não sou nenhuma psicóloga, não sou nenhuma, assim, expert no assunto. Vou falar aqui a minha experiência, né? Olha, se ele vai parar, isso é uma pergunta que você não deve fazer. Nem para você e nem para ele. Porque ele não sabe, entende? Se você foi ao médico com ele, eu não sei se você foi. Eu imagino até que você já está fazendo algum acompanhamento também. Porque quando isso acontece, é necessário, muitas vezes, que a família, quem convive com o adicto, também faça um tratamento. Porque eles são dependente e a gente é codependente. Então, é necessário um tratamento. Com certeza, você já ouviu dizer que não existe ex-adicto, ex-dependente. Não existe. Infelizmente. Então, você e ele, vocês, a partir de agora, tem que aprender a lidar, a trabalhar com esse problema, né? Você não falou, você só falou que ele estava estranho, né? Lá na visita. Sim, claro, né? Você me disse aqui, depois que eles estão dando uma medicação lá. Então, é uma medicação que ele não tomava. Ele está tendo ali um processo de desintoxicação. E muitas coisas. Às vezes, nesse primeiro momento aqui, eu quero dizer para você não se desesperar da forma que você viu ele lá. Porque, às vezes, faz parte do tratamento. Eles têm que dar um remédio para a ansiedade. Para estar ajudando a pessoa ali, já que, gente, ela está totalmente sem usar. E não é fácil. Tem abstinência. Tem e é terrível. Sabe o quê? Quando eu fui visitar a minha filha, uma vez que ela estava internada, gente, eu quase fiquei enlouquecinha. Porque ela estava, tipo, bem assim, tipo, boba. Eu pensei que eu nunca mais ia vê-la normal. Aí, eu fui e conversei com o médico. O médico me disse que aquilo que estava acontecendo ali, aquilo que eu vi, fazia parte. Por quê? Ela vinha de um quadro de tentativa de suicídio. Então, o que acontece? Se eles não entrassem com uma medicação forte ali para, tipo, deter ela naqueles primeiros momentos ali, momentos que eu falo, é meses, viu, gente? De dois meses assim, tá? Que ela chegou num quadro difícil e ainda ela tinha uma depressão terrível. Então, juntou tudo. Então, esse modo estranho que você viu o seu filho, você não explicou se você falou com o médico ou se você não falou, né? Mas com certeza falou. Com certeza faz parte do tratamento. Ele não vai continuar estranho assim. Dali, dali, ele vai sair bem. Eu posso te garantir isso daí. Assim, garantir como? 99% de certeza. 99% de certeza. Por quê? Devido a todos os casos que eu acompanhei até hoje, que foi assim. O problema não é parar de usar. O problema é permanecer limpo. É continuar sem usar. Aí que é complicado. Então, o que você deve fazer? Não força. Não força. Ele já tá fazendo tratamento. Já tá internado. Quando ele sair, ele vai sair bem. E precisa continuar o tratamento aqui fora. Tem um grupo que chama Amores e Gente. É muito bom tanto para o dependente como para a família. Então, é isso, minha amiga, tá? Não tenho muito o que falar. Ah, não se culpe. Não se culpe. A primeira coisa, quando a gente fica sabendo disso, é isso. Por quê? Porque comigo. Porque aconteceu. Eu eduquei bem. Eu não eduquei. A culpa foi minha, igual você falou. Não, você não foi culpada. E não importa se você é de classe média alta, baixa, pobre. Não importa. Droga, não tem preconceito. Ela pega é todos. Qualquer um. Sem idade, sem raça, sem classe social, sem qualquer coisa. Não adianta. Não adianta. Ela está em todos os lugares. E muitas vezes, muitas vezes, a pessoa começa a usar lá na faculdade. Em condomínios de luxo. Gente, eu tenho muito, eu vejo muitos casos assim. Então, não se culpe. E não pergunte por quê. Não tem por quê. Acontece. Por N motivos, que nem tem como eu explicar nesse vídeo, senão vai demorar muito. Mas por N motivos, acontece. É difícil, né? Mas acontece. Agora, eu quero deixar aqui. Acalme seu coração. Entregue nas mãos de Deus. Faça a sua parte como você está fazendo. E tudo vai dar certo. E lembre-se, é um dia de cada vez, tá? Um dia de cada vez. Conheço pessoas que faz 10, que faz 15 anos, que conseguiu. Que não teve sequer uma recaída. Então, é possível. É super possível. Nada é impossível. Tenha fé, esperança e fique em cima, entendeu? Eu, trabalhando ali. Ele é novinho, 22 anos. Então, tem tudo pra dar certo, tá? Se acalme. Não fique desesperado. É comum essa tristeza. Dói muito. Mas tudo vai dar certo, tá? No meu caso, deu. No caso de muitas pessoas que eu conheço, deu. Tá dando. Só que é pela vida inteira. Ele vai aprender, se Deus quiser, a conviver com isso. E saber que é um dia de cada vez. Só por hoje, não usou. Só por hoje, não vou usar. E assim vai, minha amiga. Assim vai. E pra você, mamãe, papai. Eu não vou explicar muito, mas eu vou deixar o link desse vídeo que ela falou. Vou deixar aqui, que lá eu explico melhor. Porque senão a gente vai prolongar muito. Então, é isso. Olha, muito obrigada. Mais uma vez, Suzana. Muito obrigada mesmo. Que nosso mestre abençoe ele, abençoe você, tá? Não se culpa. Tudo vai dar certo, tá bom, meu amor? E muito obrigado. Muito obrigada mesmo. Gratidão a todos vocês que chegaram até aqui. Se puder me ajudar deixando seu joinha, compartilhando o vídeo, se inscrevendo no canal. Eu agradeço muito. Então, eu desejo paz, muita paz a todos e até o próximo vídeo, meus amores. Obrigado. 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 Hid��. Certo. Certo. É. Não tempos de animais para se apparentar. Certo. Aí tensas por dolon?